Música Enquanto alguns se divertem, outros trabalham, né mãe? O que nós estamos plantando aqui hoje? É milho Milho Sementinha aqui do sítio mesmo Então, bom dia pessoal, estamos começando aqui mais um vídeo Mãe, já pede para o pessoal deixar um like, se inscrever no canal É isso aí, não esquece de dar um joinha aí, se inscrever no canal E bora ensinar então como é que plantar o milho A gente vai ter pamonha esse? Esse ano vamos ter pamonha, se quiser Então olha só pessoal, a mãe está riscando aqui com a inchada Tudo manual aqui Tudo manual A terra continua úmida, então está bom para plantar, né mãe? É isso, hoje está um dia ótimo Agora eu vou pondo o adubo Aqui para baixo a mãe já plantou, fez bastante carreirinha de plantação de milho E agora ela está aqui nas últimas E como a gente falou, é para nosso consumo, então não precisa de ir muito Mas a gente tem bastante variedade E assim é planta de tudo um pouco De tudo um pouco, a gente faz render a terrinha aqui Agora é hora de pôr a sementinha do milho Vamos lá Deixa eu ver Com o milho de mercado de lavoura, muito bom O que pai? Daí já vem um outro atrás, no caso aqui a Dani já vem Não coloca, não precisa pôr muita, né? Está mal de boa, sim Terra em cima Só para cobrir E daqui uns dias a gente já vê Não é a primeira vez que a gente planta A gente sempre planta milho aqui A gente sempre faz pamonha, bolo de milho Mingau, curau E daqui uns dias a gente já começa a ver Já o milho, já pontaninho assim Enquanto isso, os meninos estão ali Andando a cavalo Então pessoal, acabamos de plantar aqui o milho Então vocês viram como é que a gente faz a plantação aqui Tudo manual, bem rapidinho também E logo a gente vai ter muitos pratos com milho verde É isso aí, não esquece de deixar o joinha O like e se inscrever no canal também, né? Então é isso, um abraço e até mais E aí